E a gente abre a edição de hoje falando de progresso da Cascavel dos Arranha-Céus. Os prédios estão espalhados aí por todas as regiões e o que não faltam são novos empreendimentos. E Cascavel, Fê, vai continuar crescendo e pra cima. Com as novas regras do plano diretor, serão permitidas construções de prédios ainda mais altos. Eles surgem de todos os lados e cada vez mais altos. Este edifício em construção na rua Presidente Kennedy vai ter 39 andares. São 130 metros de altura, maior do que um campo de futebol. A gerente de vendas explica que Cascavel se tornou um polo para grandes empreendimentos. Cascavel hoje é um grande polo, né? Nós temos aqui uma visão muito forte dos nossos vizinhos na área médica, área industrial. E a gente viu o potencial pra Cascavel aí receber essa obra desse tamanho. Com previsão de entrega para o final de 2027, o edifício Square vai ser o mais alto da cidade. Por enquanto. O novo plano diretor traz mudanças significativas no potencial construtivo dos lotes. Isso permite a construção de prédios mais altos em algumas regiões da cidade. Nos próximos anos, o que a gente vai ver é Cascavel ganhando ainda mais os céus. No centro da cidade, o potencial construtivo dobrou. Pelas novas regras, as torres gêmeas do Central Park, que tem 18 andares, poderiam passar de 30. O diretor do Instituto de Planejamento de Cascavel explica que não há um limite de altura. O coeficiente de aproveitamento é um índice urbanístico que vem da nossa legislação. Então é quanto você pode construir no seu terreno. É através desse índice, baseado também no tamanho do terreno, que você vai saber quantos metros quadrados que esse terreno comporta. Então, por exemplo, um terreno de mil metros quadrados, que tem aí um coeficiente de aproveitamento 7. Nesse terreno você vai poder construir 7 mil metros quadrados. É a multiplicação desse índice pelo tamanho do terreno. Um prédio de mil metros quadrados de base, numa hipótese dessa, ele pode chegar até 13. Daí tem um dispositivo chamado Autorgo Nerosa, que o empreendedor poderá comprar potencial a mais na região central. Um prédio com base de mil metros quadrados, numa hipótese de usar 13 de coeficiente, ele vai poder construir 13 andares. Se esse mesmo prédio tivesse uma área de base de 500 metros, poderia construir 26 andares. Se essa base for ainda menor, 250, poderia construir 52 andares. Então, é a quantidade máxima que ele vai poder edificar naquele terreno. Aí vai depender muito do projeto em si. Cascavel não tem um limite de altura para prédios, igual outras cidades. A Cascavel que conhecemos hoje está mudando. E o céu é o limite. A gente acredita que com esse incentivo de construção, aí o centro vai ter um adensamento maior. Então, Cascavel já está recebendo investimentos de fora, de construtoras que constroem, por exemplo, em Balneário Camboriú. Então, a gente espera que essa região seja bem adensada e com alguns arranha-céis. A Avenida do Brasil vai mudar? Vai mudar, vai mudar e está preparada para isso. Todo investimento que foi feito nos últimos anos é justamente pensando nesse adensamento. Essas mudanças vêm para trazer mais possibilidades. Tendo em vista que Cascavel tem tanto crescimento, o novo plano diretor, eu acredito, que vem para potencializar ainda mais. Nós temos visto muitas obras hoje. Essas obras têm já vindo de grande porte e o Square vem para fazer esse start aí para essas obras novas que estão por vir.